Questão 2, TMB, prova 2019, sexto ano. Leia os textos a seguir para responder as questões 2, 3, 4 e 5. O jogo Minecraft também é usado como plataforma educativa em muitas escolas de vários países. Na China, por exemplo, os alunos aprendem literatura reconstruindo cenários de romances clássicos. Na Austrália, nas aulas de matemática, são feitas combinações de matérias-primas para fazer novos produtos. Sobre a importância de tal jogo, destacamos o projeto desenvolvido por uma agência da ONU, Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Urbano Sustentável, em parceria com os criadores do Minecraft. O projeto chama-se Block in Block, em que moradores de favelas ou comunidades carentes projetam seus próprios espaços públicos. Aqui deixa eu ter essas imagens. Beleza. Um morador de uma região carente, empolgado com a possibilidade de criação de projetos urbanísticos, sugeriu ao prefeito da sua cidade que fosse construído, no bairro em que mora, um parque urbano. O prefeito concordou e, após conversar com o responsável por esse assunto na prefeitura, resolveu construir um parque urbano no formato retangular com as seguintes descrições. Aqui deixa eu ter a imagem do parque urbano, que vai ser construído aqui daí. E vejam aqui, na área colorida de verde será plantada grama, aqui daí tem a parte verde aqui. Na área colorida de cinza será construída uma pista de corrida. No interior da área limitada pelo retângulo IJKL será construído um tanque de areia conforme a figura 2. A área do retângulo EFGH representa dois terços da área do retângulo ABCD. E aqui daí sabe-se que FG é igual a 160 metros, BC é igual a 200 metros e DC é igual a 120 metros. Beleza? Aqui daí vem por fim a questão, olha só. De acordo com o texto, pode-se afirmar que o perímetro externo da pista de corrida da figura 1 em metros é... Pessoal, então vamos voltar aqui daí para o desenho, né? A gente vai fazer os nossos cálculos aqui, baseado aqui no desenho, né? Deixa eu apagar aqui esse negócio que eu tinha feito antes aqui. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui daí, ó. O problema, ele quer saber o perímetro externo da pista de corrida, que conforme está aqui no textinho, corresponde aqui à parte cinza, ó. É isso aqui. Ele quer saber o perímetro externo. Em outras palavras, ele quer saber o perímetro desse retângulo aqui, ó. Que é o retângulo EFGH, né? É isso aqui que ele quer saber, tá bom? E daí se a gente olhar as informações que o problema dá ali para a gente, se liga só. Galera, primeiras informações aqui com relação às medidas dos lados dos retângulos. Olha só. FG é igual a 160 metros, então vamos ver aqui, ó. FG é esse lado aqui, né? Deixa eu botar para o outro lado aqui, ó. FG aqui daí é 160 metros, beleza? Vamos ver. BC é 200 metros, ou seja, tudo isso aqui, ó, é 200 metros, tá bom? DC aqui é 120, então isso aqui daí é 120. Legal, deixa eu dar uma aproximadinha aqui, né? E beleza, são basicamente isso aqui as informações que a gente tem. E agora eu quero que vocês reparem uma coisa, né, galera? Olha só. Para eu calcular o perímetro pedido, que é o perímetro externo aqui da pista de corrida, né? Que é aqui, é esse retângulo aqui, tá bom? Eu vou precisar ir do outro lado dele também, ó. Vejam que eu não tenho essa medida aqui, né? Para eu calcular aí o perímetro de um retângulo, o perímetro é a soma de todos os lados, né? Eu preciso dos lados dele. Ó, eu sei que aqui é 160, aqui também é 160, retângulos têm seus lados opostos com medidas iguais, né? Só que eu não tenho esse ladinho aqui, certo? Como é que eu vou fazer para calcular ela, então? A ideia aqui daí, ó, galera, é que eu vou usar essa outra dica que o problema deu aqui, ó. Ele falou que a área do retângulo EFGH representa 2 terços da área do retângulo ABCD. E a área do retângulo ABCD é todo esse retângulozão grande aqui, ó, que eu tenho aqui fora. E esse retângulo aqui eu consigo calcular a área dele. E se eu calcular a área dele, eu consigo aqui, sabendo que a área do retângulo menor ali é 2 terços dessa área, eu consigo calcular a área desse retângulo menor. E a partir dessa área eu vou chegar no valor que está me faltando. Então, a primeira coisa aqui que eu vou fazer é calcular a área do retângulo ABCD, tá bom? Então, eu vou dar uma aproximadinha aqui, ó, galera, se liga. A área aqui daí, ó, para o retângulo ABCD ela vai ser o quê? Se liga só. Bom, eu sei que um lado aqui mede 120, né? E o outro mede aqui daí 200. Galera, a área de retângulo é simplesmente um lado vezes o outro, base vezes altura, né? Só multiplicar um lado pelo outro. E no caso, então, vai ser o quê? 120 vezes 200, né? Agora, olha só como é que a gente faz para fazer essa conta aqui rapidinho, pessoal. Vejam aqui com o prof, ó. Aqui eu tenho um número 12 seguido de um zero no final, e aqui eu tenho um número 2 seguido de dois zeros no final. O que eu vou fazer aqui é basicamente fazer 12 vezes 2, que é igual aqui a 24, ó. Mas como eu tinha três zeros aqui no final de cada um, é só colocar três zerinhos aqui, ó. Então, vai ficar 24 mil, beleza? Legal, ou seja, a área aqui de todo o retângulo ABCD é 24 mil metros quadrados, já que as medidas foram todas dadas em metros aqui, conforme a gente viu, né? Beleza. Agora, para calcular a área do retângulo menor aqui, né? Que é esse retângulo aqui, ó. Esse retângulo EFGH, certo? Que é correspondente aí à parte da pista de corrida, que é o que nós queremos saber, né? Como é que eu faço agora? Se liga só. Agora, eu vou escrever aqui, ó. A área do retângulo. Ó, esse aqui é o retângulo EFGH. Por que EFGH, né, galera? Porque ele está aqui limitado pelas letras EFGH, certo? Que representam aí os vértices do retângulo, tá bom? Então, aqui daí, ó. A área do retângulo EFGH, vamos escrever aqui, ó. Agora, a gente vai usar aquela dica. O problema, ele disse aqui, ó, que essa área é exatamente dois terços da área do retângulo ABCD. Então, ó, dois terços é duas partes de três. Isso representa aí para a gente uma parte de um total, certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui, né? Então, né, palavrinha mágica D, isso aqui vai ser dois terços de, ó, palavrinha D, 24 mil, tá bom? E, pessoal, palavrinha D implica para a gente aí infrações e multiplicação, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui daí vai ser o quê, ó? Vai ser 24 mil vezes dois terços. E para fazer esse cálculo aqui agora é muito fácil, né? Nós já sabemos. Pego 24 mil e divido por três. Galera, você liga só. Eu sei que 24 dividido por três dá oito. Afinal de contas, três vezes oito dá vinte e quatro, né? Mas como eu tenho três zerinhos aqui no final, então vai ser o oito seguido de três zeros. Portanto, oito mil, tá bom? E agora, oito mil vezes dois. Ó, oito vezes dois eu sei que dá dezesseis, mas oito mil tem três zeros. Então, vai ser o dezesseis seguido de três zerinhos no final. Logo, vou ter aqui daí, então, o valor de dezesseis mil, beleza? Ou seja, eu tenho aqui daí, então, ó, dezesseis mil metros quadrados. Essa aqui daí é a área do retângulo EFGH, certo? Tá, mas e agora? Como é que eu vou fazer, né? Na verdade, o que eu estou buscando é o outro lado do retângulo para eu poder calcular o perímetro. Nada mais é do que a soma dos lados, né? Mas agora, vejam só, galera. Se eu sei aqui, né? Eu já mostrei isso para vocês. Se eu sei que a área é calculada pelo produto dos lados, ou seja, eu pego um lado e multiplico pelo outro. Agora, você liga na seguinte ideia, ó. Se eu sei que dois vezes três é seis, deixa eu pegar, tirar aqui, ó. Se eu sei que dois vezes três é seis, então, se eu pegar o seis aqui, que é o resultado da multiplicação, e dividir por dois, o resultado vai ser três. O que eu estou querendo dizer? Que se eu tenho o produto de dois fatores resultando aqui nesse resultado, nesse produto, se eu pegar esse produto e dividir por qualquer um dos fatores, meu resultado vai ser o outro fator. É isso que eu vou usar aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, vejam que eu tenho a área. A área nada mais é do que o produto dos lados, né? É a multiplicação das medidas dos lados. Então, o que eu vou fazer aqui é basicamente o seguinte, ó. Como eu sei ali que a área de todo o retângulo aqui, ó, do retângulo EFGH, que é toda essa parte de dentro aqui, tá? Como eu sei que essa área aí é igual a 16 mil, e eu sei que um dos lados vale 160, 160, então se eu pegar essa área de 16 mil e dividir por 160, eu vou encontrar aqui a medida do outro lado. E tendo a medida do outro lado, eu posso calcular o perímetro daí, que é a única coisa que está me faltando, beleza? Então, vamos fazer aqui daí, ó, galera, vou continuar aqui daí, ó, pegando 16 mil aqui e dividindo por 160, tá bom? Vamos fazer aqui daí, ó, olha só, vou colocar aqui daí, ó, fazer aqui, ó, pegar aqui a corzinha branca de novo, ó, 16 mil. E dividindo aqui por 160, certo? É isso aqui que eu tenho que fazer. Galera, se eu quiser montar até a conta aqui, ó, vou montar ela aqui e vou fazer aqui embaixo, ó. Dividido aqui por 160, observem aqui com o prof, ó, um zero aqui e um zero aqui dá pra cortar, né? Elimino. Vai ficar aqui daí 1.600 dividido por 16, como é que fica o bagulho aqui? Se liga, ó, pego 16, né, 16 vezes 1 dá 16, 16 menos 16 dá 0, agora baixo um zero aqui, só colocar um zero aqui. Baixa mais um zero aqui, só colocar mais um zero aqui. Logo, esse resultado aqui é 100, né? Então, 16 mil dividido por 160 é igual a 100. Com isso, concluo aí que o outro lado do retângulo EFGH é igual a 100, ó. Acabei de achar esse outro lado aqui, né, certo? Aqui daí é 100 e logo o lado de baixo aqui também é 100, né, mas nem precisa marcar. Agora, pra calcular o perímetro é só somar todos os lados, né? Vou somar aqui daí, ó, esse lado com esse lado, que nada mais vai ser do que 160 vezes 2, tá bom? Afinal de contas é o mesmo valor aí do lado dos dois lados ali, né, certo? Certo? Então vai ficar 160 vezes 2 mais 100 vezes 2, já que eu tenho 100 aqui desse lado e mais 100 aqui desse lado, tá bom? Então vejam, 160 vezes 2 mais 100 vezes 2. Se eu escrever isso aqui daí, ó, vou escrever aqui na outra telinha, ó, vou escrever aqui embaixo daí, ó, 160 vezes 2 mais 100 vezes 2, ó, 160 vezes 2, se liga, 16 vezes 2 dá 32. Como eu tenho zero a mais aqui daí, então 32 com zero no final vai ser 320, ó, legal, mais. E 100 vezes 2, bem fácil, dá 200, né? Agora, juntando aqui, ó, 320 mais 200, galera, o que que vai dar isso? 320 mais 100 dá 420, daí mais 100 de novo, 520. Logo, o perímetro ali da parte externa da pista e corrida, que é todo o retângulo IFGH que a gente trabalhou, é de 520 metros, alternativa aí, portanto, pra gente, de letra C. Então, vamos lá, vamos lá.